Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, ontem recebi, confesso que com satisfação, o parecer da Procuradoria-Geral da República sugerindo a cassação da governadora Rosiana Sarney e do vice, o Austin Oliveira. E me lembrei muito da sensação que nós tivemos oposta à de ontem, quando o Ministério Público Eleitoral, de forma muito mais célere, claro, do que neste caso, porque neste caso o Procurador-Geral demorou um ano para emitir o parecer. Lá atrás, quando do processo para caçar o saudoso governador Jackson Lago, o parecer saiu em mais ou menos 10 ou 15 dias. Mas tenho certeza que a sensação que os aliados da governadora tiveram foi semelhante àquela que nós tivemos lá no passado, porque a governadora está provando do veneno que ela aplicou no doutor Jackson e nos seus adversários. Com uma diferença, o doutor Jackson, de fato, foi injustiçado. E neste caso, começa a se fazer justiça, porque ninguém há de ter dúvida que aquela eleição houve abuso de poder político e econômico. O próprio parecer do Procurador-Geral frisa, ressalta, que os convênios foram utilizados para cooptação de aliados, cooptação de prefeitos, inclusive cooptando prefeitos de partidos de oposição para que apoiassem a candidatura da governadora Rosiana Sarney. Então, o parecer, também pelo longo tempo que ele ficou sendo escrito e estudado, realmente teria que sair um parecer consistente, como é este parecer que sugere a cassação da governadora. Então, eu que ficava envergonhado como maranhense brasileiro quando via um processo como esse, ficar meses na gaveta do Procurador-Geral, hoje fico renovado quando vejo a República Brasileira, evoluir e conseguir sair um parecer como esse, para mostrar que mesmo para aqueles mais poderosos, que há anos mandam nesta República e há muito mais anos comandam o Maranhão, a lei pode ser aplicada e a punição pelos abusos cometidos em uma eleição podem custar o mandato da governadora e do vice-governador. Então, o Maranhão vive um momento importante, onde agora já se sabe que é concreta e real a possibilidade da governadora do Estado ter o seu mandato cassado por ter sido eleita de forma ilícita. E olha, que com todo esse abuso, com toda essa farra de convênios, com esses convênios inclusive feitos, e aí, neste caso, vale ressaltar o gráfico feito na peça da ação, movida pelo ex-governador Zé Reinaldo e preparada pelos advogados Rodrigo Lago e pelo nosso colega Rubem Júnior. Fazem um gráfico muito interessante, onde mostram a evolução da quantidade de convênios nos dias que se aproximam a convenção, nos dias que se aproximam da convenção da governadora Rosiana Sarney. O último dia em que eram assinados os convênios e liberado a primeira parcela do recurso para poder comprometer, para poder regularizar o convênio, exatamente no dia da convenção da governadora, no dia 24 ou 25 de junho de 2010. Ou seja, com toda aquela farra de convênio, a governadora conseguiu ser eleita em primeiro turno em situações duvidosas. Mas, esse é um fato já ultrapassado, o que nos resta agora é esperar que este parecer seja confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral e o Maranhão e o TSE possam corrigir uma distorção que, infelizmente, esses dois anos e oito meses e os meses que ainda restarem já aconteceram e o Maranhão já foi penalizado por esse período todo, tendo um péssimo governo. Mas, o TSE haverá de corrigir essa distorção para que o Maranhão possa tomar o seu rumo e mostrar para quem quiser ganhar a eleição, como eles já estão ensaiando, fazer de novo, preparar o caixa para tentar eleger, para tentar manter esta oligarquia no poder, para que percebam que o abuso será punido e que pode não adiantar toda essa farra de convênios e recursos, porque poderão ter o mandato cassado. Nesse sentido, concluo esse pronunciamento dizendo que amanheci mais feliz, porque vi que aquele ditado, que é tão repetido e batido, que quem com ferro fere, com ferro será ferido, está prevalecendo e renova a minha esperança de que o Maranhão haverá de se livrar mais cedo deste péssimo governo que persegue o povo do Maranhão. Muito obrigado.